Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer Demais por você Fernando Viará Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção a mais pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Mas tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar com você Tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Mas tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Com você Tanto faz Tanto faz Não diga não precisa Não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Mas tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Mas tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah